O ódio excita contendas, mas o amor cobre todo o pecado. Olá pessoal, mais uma vez estamos de volta com a mesma alegria, com a mesma garra, trazendo a vocês a melhor qualidade e tranquilidade que o Senhor Gosto vos oferece todos os sábados. Fiquem sempre ligados à nossa televisão, à televisão do amor, à vossa presença e à nossa alegria. A paz! Aleluia, vamos lá. Aleluia. E se o Espírito é o que ressuscitou Jesus, dentro do morto habita em você, este Esprit rendra a vida a seu corpo mortel. Aleluia. Amém. 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 Vamos acompanhar essa belíssima voz da nossa querida irmã Tamiri Kappa, com o tema de louvores Amina Bona Mota. Acompanhe, louvem conosco, dançem conosco, na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. 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 Amélie. Amém. Amém无 random, Come bir exposed swiftly Amina Bo Mamoutou 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 Amina temporizou, amina riguerete, amina s'il te plaît, amina bomamoto, amina péti naio, amina bomamoto, aminou yolekina yoe, amina môninga naio, mayoyo loko la lazalo, amina môninga naio, amina bomamoto, amina sipabatouyo, amina tosyonyo, esengiyo chamaloba, amina sololabi, aminou yoe péti naio, amina sololabi, aminou yoe péti naio, amina ya bomwana, amina yekodime, amina ya kokola, amina ya bompakananga, amina tamporize, amina riguerete, amina nasengi bolamu, amina nasengi lopoko, amina na libombe souvenir, amina bompakananga teo, amina baboti nangal, amina libotananga, amina, amina yek, amina, amina bomamoto, amina bomamoto, amina bomamoto, amina bomamoto, amina bomamoto, amina beli salavi, amina chamaloba, amina jamaloba, amina amina bi asuka, amina, am information, aminou yce, amina, aminou yce, amina magasuka, amina kamu, amina, amina International Queen's Amina Sifteble, Amina Nasengi Bulagué Amina Langayi, Amina Nsamba Kalama Amina Yabou Mwana, Amina Yako Leka Leka E Amina Siela Nganaseya Amina Changama Boko E, Amina Bumamoto E Amina Nadosyoyo, Esengi Selule Loba Amina Lika Amboyo, Esengi Banjelubai Kitab Amina Changama Boko E, Amina Bumamoto E Amina Changama Boko E, Amina Bumamoto E Tikalula Ya Kofuwa Ma Tikalula Ya Kofuwa Ma Amina Bumamoto E, Amina Bumamoto E Yadakji Amina Lomu Bemu Kofuwa Ma Yadakji Yadakji Ya Kofuwa Ma Yadakji Zambaba, Zambaba, Zambia Zambaba, 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 Defi Zante, Nanganzamba, Mupanga Yesu, Nangalinga, Kadifi Tunada, Salogo, Bebe, Zelaya Yesu, Mastia, Zambaba, Defi Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer Olá pessoal, vamos acompanhar o Grupo Baraque Com o tema de louvor, La Guerra Cante Mas antes de acompanharmos nossos irmãos Vamos ao Youtube, clica no sininho E receba as nossas notificações Vai ao Facebook, dá aquele comentário Que a gente melhore no que for necessário Até já A terra canta Que o seno atora E todos gritan Que tu eres salvo Que tu eres salvo E resurre admiration Se escuta um sonido celestial Unido a as vozes De um povo que te quer adorar O Espírito de Deus Se mueve libre en este lugar O Padre alegre está Al ver a novia unirse a adorar Se escuta A terra canta E o céu adora E todos gritan Que Tu eres santo A terra canta E o céu adora E todos gritan Que Tu eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a as vozes De um povo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver a novia unirse a adorar La tierra canta Que el cielo adora E todos gritan Y todos gritan Que Tu eres santo La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que Tu eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Levanta tus manos Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que tu eres santo La tierra canta El cielo adora E todos gritaram que tu és santo A terra canta que o céu adora E todos gritaram que tu és santo Tu és el único digno Se escucha Se escucha Solo dale ese aplauso así Literalmente o Sol Gospel é uma festa Vamos acompanhar estas bellíssimas voces De KB e Lacraio Chegamos a reta final de mais um programa Com promessa de voltarmos daqui mais a uma semana Nos despedimos com a paz do Senhor Fiquem com este bellíssimo grupo Ministério M3 Com o tema de louvor Coração de pedra Que Deus possa te abençoar Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus A paz A paz A paz A paz Um coração de pedra Mora aqui Vontades e desejos vão Vontades e desejos vão Vontades e desejos vão Vontades e desejos vão Ó, dai-me um coração como teu Disposto e fiel a Ti Amado meu, vem me transformar Por dentro, o meu maior desejo é ser teu por inteiro Toma o teu lugar, faz-me transbordar Eu já não consigo mais ver Minha vida longe de você Hoje os meus olhos só querem te ver Esconde minha alma Amado meu, vem me transformar Por dentro, o meu maior desejo é ser teu por inteiro Toma o teu lugar, faz-me transbordar Amado meu, vem me transformar Por dentro, o meu maior desejo é ser teu por inteiro Toma o teu lugar, faz-me transbordar Amado meu, vem me transformar Por dentro, o meu maior desejo é ser teu por inteiro Toma o teu lugar, faz-me transbordar Amado meu, vem me transformar Por dentro, o meu maior desejo é ser teu por inteiro Toma o teu lugar, faz-me transbordar Toma o teu lugar, faz-me transbordar